Demo descaso, véi Olha lá, viu? O PC que tá travando, não é o jogo, ó O cara me rouba o carro, o cara sendo sequestrado me roubaram o carro dele, né? Me roubaram o meu carro, ó Peraí, seu médico! Peraí, 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 peraí Ó, esse aqui é o sequestrado, ó Esse aqui debaixo de mim, ó Olha lá, ele pulou E aí apareceu o Globoplay, entendeu? Descubra todas as séries, filmes e programas do universo do Globoplay com dedo E quem tá falando que o meu PC é ruim, primeiro tem que ter um mió Tá? Tem que aprovar um mió Teu PC é uma merda, então se o teu é melhor Tá bom, aí você ganha de mim Porque